Moradores reclamam que faltou água para combater incêndio em favela aqui de São Paulo. Bombeiros negam e dizem que foram recebidos a tiros e pauladas pela comunidade. A Defesa Civil estima que cerca de 600 famílias ficaram desabrigadas. Durante esta manhã, cinco viaturas do Corpo de Bombeiros faziam o trabalho de rescaldo no local. Centenas de barracos foram afetados pelo incêndio, que começou por volta de 9 horas da noite de ontem. Foram três horas até que o fogo fosse controlado. Moradores reclamaram que faltou água no combate às chamas. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros negou que o fato tenha acontecido, mas afirmou que um dos hidrantes apresentou problemas operacionais, o que não atrapalhou o trabalho. No documento, o Corpo de Bombeiros também confirmou que a primeira viatura a chegar aqui no local ontem, às 9h04 da noite, foi recebida por pedradas e tiros disparados por moradores da favela do Piolho, o que dificultou o início do trabalho de combate às chamas. A Prefeitura providenciou dois abrigos para as famílias passarem a madrugada. Quem optou por permanecer nos arredores da favela, improvisou barracas e contou com a ajuda de vizinhos e parentes. Quem que morava aqui? A minha tia, com cinco crianças, moravam há três anos e perderam tudo, só estão com a roupa do corpo. Igrejas e ONGs também colaboraram com alimentação. A gente está aqui desde as 7 horas da manhã, a gente está conseguindo correr atrás de doação para trazer para eles, a gente trouxe alimentação, fizemos uma panela de macarrão, alguns pacotes de macarrão para trazer para eles. Isabela, moradora da Zona Sul, levou quatro caixas de roupas para doação. Eu morri bastante com as crianças lá, as pessoas que acabaram perdendo tudo. Aí eu falei assim, eu vou lá ajudar, eu tenho muita roupa aqui, tem roupa de criança. O objetivo agora é resfriar o local para que a Defesa Civil possa fazer análise de toda a área afetada pelas chamas. De acordo com os moradores aqui da favela do Piolho, esta é a terceira vez que um incêndio atinge aqui a região. E o de ontem foi o de maior proporção. Várias vezes aconteceu, entendeu? Só que de outras vezes eu nunca tinha pegado a minha casa, só que agora pegou. E é assim. Recomeçar. Recomeçar tudo de novo. Em nota, a Sabesp afirma que a manutenção de hidrantes é de responsabilidade da Prefeitura, que por sua vez afirma que o dever é da Sabesp. A Secretaria Municipal de Habitação disse que vai incluir as famílias desabrigadas no programa de auxílio aluguel no valor de 400 reais por mês. Até o fim da tarde foram cadastradas 401 famílias.